Eu sabia que por detrás desta confusão tinha homem envolvido. Do nada eu te dou conta de fazer isso. Então, por isso é muito difícil. Não queria saber porque tu sabias que eram os meus namorados. Então, fala. Então, falaste por quê? Motivo. Motivo. Quero motivo. Quero motivo. E diz-te por quê essa merda? Pode. Você pode falar, responde. Vou lá responder. Não é desculpa, caralho, tu já fiz esta merda. Posso te falar porque que é motivo. Quero motivo. Então, falaste por quê? Falaste por quê? Fala, falaste por quê? Falaste por quê? Não vai te responder? Não vai te responder? Mas sabe que ela toda gosta da cara, irmão? Diz só, irmão? Então, falaste por quê? Disse. Então, falaste por quê? swoją Yã? live-into, é um ouvinte, tem algum lugar do outro. F�a eihijo.